Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, aposto em todo meu dinheiro E tô aqui tomando um ar na mesa de prático E o cachorrinho latindo pedindo churrar Por ela eu virei uma apostadora Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apoio Tá curtindo a festa hoje, né? Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apoio Chama na praça! Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, aposto em todo meu dinheiro Tô aqui tomando um ar na mesa de prático E o cachorrinho latindo pedindo churrar É o que? Oh Rosa Eu virei uma apostadora E só pra ganhar o seu amor É o que? Oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apoio Oh Rosa Oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apoio Oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apoio Oh Rosa Oh Rosa Oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apoio Oh Rosa Oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apoio Oh Rosa Oh Rosa Oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apoio Chama na praça e vamos simpão Só tomando uma geladinha, né? Vai!